E também na cidade de Poços de Caldas, uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem discute e agride um funcionário de um hospital da cidade. Acompanhe. Repare no vídeo que o homem entra na recepção do hospital às 11h46 da noite. Ali, ele conversa com o recepcionista. Segundo o boletim de ocorrência, ele queria visitar um parente internado, mas as visitas são até às 9h da noite. Ele então vai até a lateral da mesa de atendimento para tirar satisfação com o enfermeiro. O homem segura uma faca em uma das mãos e ameaça o funcionário. Na sequência, discute também com uma guarda municipal. Ela recolhe a faca da mão dele. Às 11h48, o homem sai da unidade e em menos de um minuto volta e vai em direção ao enfermeiro. As agressões começam e os dois entram em luta corporal. A guarda municipal tenta separar os dois. Algumas pessoas se aproximam e uma mulher tenta ajudar. O homem fica imobilizado até a chegada dos policiais militares. Bom, esse homem foi preso pela polícia militar, ouvido e liberado, após assinar um termo circunstanciado. A faca foi apreendida. A Secretaria de Saúde de Postos de Caldas informou que o enfermeiro chegou a receber atendimento médico e depois foi encaminhado para um psicólogo. O mesmo foi oferecido para o guarda municipal. A direção do hospital informou que pediu uma medida protetiva para eles e esse pedido ainda está em andamento. A direção do hospital informou que pediu uma coisa de saúde.